Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Vamos falar de Lamborghini? Então, até a data da publicação do vídeo de hoje, não havia vídeo oficial com a pronúncia certa do nome, tá? Do Xi'an. Eu vou falar Xi'an, que é como aqui eles estão chamando o carro nos Estados Unidos, tá bom? É o Xi'an 2020. A marca italiana revelou o seu novo supercarro esportivo híbrido, que fará a sua premiere onde? No Salão do Automóvel de Frankfurt deste ano. Trata-se do Lamborghini mais rápido de todos os tempos. Palavras da própria Lamborghini, ok? Com um novo, vocês estão vendo aí, design futurista. E que desenho é esse, hein? Meu Deus, até um pouco estranho, assim, quando você bate o olho, mas, né? Uma pegada, uma coisa mais, assim, Transformers, mas tá valendo, combina, né? Ele mantém o DNA do estilo da marca, mas claramente dá um passo à frente aí pra uma nova era. O Xi'an combina o tradicional V12 de 785 cavalos naturalmente aspirado, da Lamborghini, com um elétrico de 48 volts com 34 cavalos incorporado à caixa de engrenagens pra fornecer resposta imediata e melhor desempenho. O Powertrain confere aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos, com velocidade máxima acima dos 350 km por hora. E, ó, a relação peso-potência, que é 1 kg por 1 cv, do Xi'an, é melhor que a do Aventador SVJ. Acreditam? Alcançada pelo amplo uso de materiais levíssimos. O supercarro incorpora um sistema de frenagem regenerativa altamente avançado, que é fantástico, desenvolvido especialmente pela própria Lamborghini. E graças ao comportamento simétrico do supercapacitor, que, ao contrário das baterias de íon de lítio normais, pode ser carregado e descarregado com a mesma energia, o sistema de armazenamento de energia do Xi'an é totalmente carregado toda vez que o veículo freia. A energia armazenada é um aumento de potência disponível instantaneamente, permitindo que o motorista gere de forma imediata um aumento no torque ao acelerar. Até 130 km por hora, quando o motor eletrônico se desconecta automaticamente, melhorando as manobras de elasticidade e tornando-o 10% mais rápido do que um carro sem esse sistema. Ó, apenas 63 unidades serão produzidas. E aí você me pergunta, o que quer dizer Xi'an? Ou, não sei se em italiano é algo como Xi'an, Xi'an, não sei. Significa flash ou raio no dialeto bolognese. Fazendo referência aí à primeira aplicação elétrica em um carro de produção Lamborghini. Palmas para a marca. See you guys later. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.